Então conta lá, como é que vêm as modinhas? As modinhas? Agora está tudo parado, não é? Está complicado, anular festas, morar algo. Já estou com muitas saudades. Olha que no trabalho não tinha saudades. Não, no trabalho não tenho nenhuma, já não trabalho desde maio, não tenho saudades nenhuma. Mas não tens trabalhado? Não, desde que veio o Covid as coisas aqui estão um pouco de perigosas. No meu setor, que eu trabalho no setor do religioso. Tu vides aonde? Entre Lousano e Janeiro, numa terra na Valejo. Ah, é na parte francesa. Há muita gente a ir a tocar a concertina, não é? Alguns. Hoje há muita volta nova a tocar mesmo. É uma alegria, é uma alegria. Até eu qualquer dia vou aprender a tocar a concertina. Não é a mesma coisa, mas estás muito mais completo. Estás muito mais completo. Mas é importante, porque eu conheço muitas vezes, conheço muitas vezes, e muita gente toca a concertina, e às vezes, para acompanhar, é agir também tocado umas concertinadas. Sim, mas tu com o acordeão podes acompanhar na mesma. Posso acompanhar, mas era mais engraçado. Tens mais sorte com o acordeão, porque tu com o acordeão podes acompanhar qualquer concertina. Nós temos como é, com duas e três às costas, às vezes. Isso é verdade, isso é verdade. Sim, senhora. Está aqui alguém a dizer que é para ter cuidado com o gajo que está no acordeão de baixo. Acho que é tu. Esses gajos, isso é tudo duro de que tu ele só pode. O gajo que está no acordeão e o eixo não faz uma alegria e não faz não. Pois é. Quer é festa e morgas. Isso é verdade. Uma vez que estás livre, a única coisa que podes fazer é agarrar-te no carro e vens até a Zurique e gravar-te em um vídeo. Carro tenho, está na garagem, mas tirar-me o melhor, que é a carta, também não posso ir. Ah, quer dizer que ficares livre sem trabalho e forças a falar para a entrada. E sem carta. Bem, então, mas a gente tem bom para ver a gasolina. Não é nada. E no seguro, nas placas do carro, isso não é. Olha, e diz-me lá uma coisa. Era uma plaquinha pequenina ou grande? Uma placa pequeninha ou grande? Foi uma placa grande ou grande? Era uma plaquinha ou como é que era? Grande ou mesmo? Foram cinco anos. Uma plaquinha. Não tem joelho. Não se pode ter todos, senão tu não tinhas nenhum. É verdade, tem que ser dividido um bocadinho. Tem que ser dividido. Tem que ser dividido. Faz-lhe uns versos à malta, se quiseres. Ah? Não consigo me sentir complicado. Não consigo me sentir? Não consigo me sentir? Mas podes só fazer uma quadrinha, uma coisa assim. Mas fazemos... Agora? Queres agora? A gente não consegue... Ah, é verdade. Ah? Toca aí uma coisinha, bafo. Toca baixinho, guitarra toca baixinho. Vou ver se consigo. Mas já estou a forjá-lo. Oi, aquela móvel já se foi. Caiu, caiu. Paraí. Vamos lá ver se eu ainda sei. Já está aí o Filipe Parinhó também, da parte para trás. Quero superar. Ariel. Ariel? Que engraçado. Há uma terra que tem esse nome lá mesmo pertinho da minha. Ah? Não, toca, toca. Estávamos aqui só a dizer... Estávamos a ser chorizo. Estávamos a ser chorizo. Foi um prazer nos encontrar, foi um prazer nos encontrar, eu cá tenho outro look, estava E eu ainda bem, eu olho a profeço aqui, quando vejo estes amigos, entre-te e-lhes como louco. Quando vi o Zezinho de Braga, quando vi o Zezinho de Braga, companheiro das cantigas, companheiro das cantigas, e aí este camarada, que me sigo nas boas lindas, também ouço minha gente, olhei quase todos os dias. A ti é a primeira vez, a ti é a primeira vez, a ti é a primeira vez, e eu volto aqui para voar, e espero que continueis. E para o povo que escuta, e para o povo que escuta, vou deixar minha saudação. E para o povo que escuta, vou deixar minha saudação, este vir espaço e abraça, que já não me posso então, e que venho me olhar as fostas para o bem-vés e o bem-vém. A amizade minha gente, a amizade minha gente, para muitos é uma linha, para muitos é uma linha, mas para mim aí o que conta, para os amigos o convívio, e aí que a gente se interessa, para pôr o alto-nos no bar, e aí que nós nos divertimos, e que os malvados venham a passar, um abraço de coração, para que a gente se escuta. Não sou profissional, mas se há coisa que eu gosto é disto. Boa, derivado aqui à internet, ouvíamos com algumas falhas, mas conseguiu saber o que é que estavas a dizer, muito obrigado aí pelas tuas quadras, parabéns. Está muito complicado, as internets agora, este e esta hora, também estão subcarregadas, é sempre complicado. Os diretos é sempre um problema. Sim, tens aqui muitas mensagens para ti, depois tu vais ter a oportunidade de ler, tens aqui muitas mensagens bonitas. É sempre a mesma coisa. Mas olha, foi um prazer estar convosco, força aí. Temos que opinar de qualquer coisa, quando acalmarem um bocadinho mais o vírus. Exatamente, tens a Martina, mensagem, quando acabar o vírus, tem que haver que estar em nada, mais nada. Feste! Então olha, um grande abraço para ti, fica bem. Abraço para vocês também, do coração. E continuação, força aí. Tchau, Rafael. Tchau. Obrigado.